Salve pessoal, Bitcoin é a casa dos 72 mil dólares, vamos passar rapidinho aqui, mas o foco desse vídeo vai ser em algumas altcoins que o pessoal pediu na semana passada. Então hoje eu vou analisar aqui então a Linkmatic Avenir e nos próximos vídeos vão ter aí mais pelo menos 8 altcoins pessoal. Então não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo que é muito importante para apoiar esse projeto, esses conteúdos que eu estou fazendo aqui diariamente para vocês. Não se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e pessoal, vamos então direto aqui no assunto e também me seguir no Instagram. Instagram lá também é importante porque lá eu estou recebendo também sugestão e ideias de vocês para poder comentar aqui nas análises, nos vídeos também, ideias de altcoins para analisar, beleza? Então vamos lá que está direto no assunto, o que está acontecendo aqui. Bitcoin pessoal, querendo fazer esse rompimento aqui, então realmente já passou da forte região de resistência aqui na minha opinião, com aumento de Open Interest, está bem interessante, está me parecendo que o Bitcoin não formou nenhum sinal aqui de, nenhuma formação de topo aqui pessoal, a gente está vendo só aumento de Open Interest mesmo, então realmente o Bitcoin subindo sem ter quedas Open Interest. O único ponto que é importante prestar atenção é a quantidade de liquidez buscada já, a gente teve aqui em termos de liquidações de shorts, vamos puxar aqui no diário, que é mais fácil de ver essas liquidações e compras de mercado. A gente teve aqui somando tudo pessoal, nos últimos dois dias aqui a gente teve praticamente mais de, pelo menos 70 milhões de dólares de liquidações de shorts e também compra-mercado, já foi absurdo aqui, pelo menos eu também estou estimando aqui 2,5 mais 1,5, vou botar aí 4 bilhões de dólares de compra-mercado. Então é o momento que você não pula dentro, agora é, quem está dentro aproveita, eu acredito que o Bitcoin deve pular para 75, tem grande chance de ir sim, mas só, vamos puxar aqui liquidez, esse é o gráfico certo, peraí. Então a gente tem liquidez aqui no curto prazo, nos 75 mil dólares, eu venho comentando para vocês há bastante tempo, minha língua, travou aqui, que temos liquidez forte aqui nos 75 mil dólares, então é uma zona que tem que ficar de olho, o Bitcoin pode buscar a qualquer momento, então eu acredito que é lá, o meu próximo take profit no Bitcoin é próximo aqui de 75 mil dólares, que é a zona do CPR mensal, vem comentando para vocês também, rompemos a região de 69, agora o alvo fica no 74 mil e 700 e o terceiro alvo, o último alvo aí para o mês de outubro, que está acabando já praticamente, 83 mil dólares, esse CPR vai ser recalculado na virada do mês e eu vou atualizar vocês também sobre isso, então Bitcoin forte, quem está dentro aí continua aproveitando, acho que é outra região para fazer uma parcial, essa zona de 74 mil e 600, e vamos ver se Bitcoin vai lá, então esses aqui são os meus dois alvos aqui ainda, então essas duas zonas que eu estou botando take profits para fazer no Bitcoin, vamos ver, eu acho que 75 é possível sim, 83 esse mês estou achando um pouquinho difícil, mas vamos ver, o open interest é muito forte e o Bitcoin pode fazer o impossível aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos olhar as altcoins, pessoal, o pessoal pediu, então eu vou começar pela Chainlink, tá? Então pessoal, toda altcoin é importante para vocês olharem, é bem importante para vocês olharem no par BTC, tá? A Chainlink, ela está corrigindo muito forte no par BTC, ó, desde praticamente, ó, 2020, tá pessoal, quando atingiu o pico lá no topo, a Chainlink entrou uma tendência de baixa em relação ao Bitcoin, ó, tá? A tendência de baixa que não parou, né? Simplesmente foi caindo e perdendo em relação ao Bitcoin, olha a tendência aqui, clássica aqui, tá? Então tenta fazer o rompimento, não consegue, ó, vamos, entendeu? Então o que eu acho que é importante agora na Chainlink, pessoal, para vocês ficarem, trocarem Bitcoin por Chainlink, tá? Isso olhando quem quer fazer o investimento, é importante pensar o seguinte, né? Você tendo margem na corretora para operar, você pode entrar em long, pode fazer o que quiser, né? Então, mas se você quiser trocar Bitcoin por Chainlink, né? Que a ideia é você ganhar, né, em cima do, valorizar os seus Bitcoins, operando a Chainlink, né? Se você quiser fazer essa troca aqui de Chainlink, de Bitcoin para Chainlink, eu acho que vale a pena esperar pelo menos o rompimento dessa cunhazinha aqui, tá, pessoal? Pelo menos é uma demonstração de força aqui, ó, tá? Da Chainlink, que é uma região já interessante aqui, só para você ficar comprando fundo, comprando isso aqui, apostando, eu acho perigoso, tá? Eu acho que realmente vale a pena você esperar uma movimentação, começar a inverter a tendência aqui, romper esses topinhos, por exemplo, aqui, ó, essas regiões aqui, especialmente isso aqui, né? Já seria afastado, mas é melhor você fazer isso, esperar uma movimentação forte, tá? Para você trabalhar com, inclusive, stop aqui, né? Tem um stop para poder trabalhar. Algumas corretoras você consegue operar, inclusive, a Chainlink no ParabTC, tá? Então depende da corretora que você está utilizando aí. Lá no meu site, na parte do grupo VIP, você pode ver todas as corretoras, algumas tem lá quando você operar Chainlink no ParabTC, tá bom? Você pode trabalhar com o stop certinho, ou você compra, né, e avalia, bota um alerta aqui para você, caso perder esses fundos aqui, você cai fora, né, volta para o Bitcoin. Então eu acho que o rompimento desse canal aqui, dessa cunha, desculpa, seria um sinal importante, a Chainlink poderia retomar essa alta aqui, tá? Então, inclusive, aqui, se a gente pegar esse desenho aqui da Chainlink, a gente pode ver que nessas regiões aí ela se encontra uma zona interessante de Fibonacci também em relação ao Bitcoin, tá? Mas a tendência, por enquanto, aqui, ela é de baixa, né, em relação ao Bitcoin. Então se a gente puxar aqui desse último fundo por aqui, mais ou menos, pessoal, a gente pode ver que a gente está aqui na região se aproximando de 0,68 aqui, ó. Então acho que a gente poderia corrigir um pouco mais, talvez, tá bom? Então esse aqui é um desenho muito simplificado aqui, ele poderia vir mais embaixo aqui, tá, em relação ao Bitcoin. Então acho que vale a pena você não tentar acertar o fundo, tá, mas sim você esperar uma demonstração de força em relação ao Bitcoin para você trocar Bitcoin por Chainlink, tá bom? Tá, mas isso quer dizer que você não pode operar ela no par dólar? Você não pode fazer nada? Não, olha só, vou mostrar para vocês no par dólar aqui. Se você quiser operar ela no par dólar, a Chainlink está interessante por quê aqui, ó. Porque a gente tem, se você tem margem, né, lembrando que o que faz você entrar mais em operações, ou mais operações ou menos operações, é basicamente a sua margem, né, pessoal? E para isso que serve a alavancagem. A alavancagem, o único motivo que você usa a alavancagem é para liberar margem, para você entrar em mais operações, tá? Você não usa a alavancagem para poder usar capital que você não tem, tá? Então, por isso que você pode operar várias criptomoedas, né, entrar em vários trades usando a sua margem, alavancando. Então, você bota lá, por exemplo, mil dólares na corretora, você alavanca 20 vezes, né, em geral, em média, sei lá, um exemplo, tá? Eu não acho que você tem que alavancar tudo 20 vezes, não. Você tem 20 mil dólares para operar, tá bom? Mas você tem que ter esses 20 mil dólares guardado, né, em algum lugar, numa carteira sua, entendeu? Você só alavanca o capital que você tem, tá? Essa é a primeira regra aí, você bota o capital a risco, mas o capital que você tem, tá bom? Então, você não bota mil dólares fora, né, alavancando, jogando fora, tá? E olha só, a Chainlink tem bons volumes aqui embaixo, nessa região aqui, próximo dos 9, 10 dólares aqui. Então, a gente tem bons volumes por aqui. Aí foi onde ela segurou, inclusive. Aqui o VPVR mostrando aqui um suporte também, ó, tá bom? O que está problemático na Chainlink aqui, que a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem também, gente presa nessa região aqui, ó, pessoal. Essa zona aqui tem gente presa, nos 14 dólares, mais ou menos, a gente presa por aqui, ó, tá? Tá? Então, só que a gente pegou um volume interessante aqui também, ó. Teve um volume interessante aqui, teve umas vendas interessantes, tá? Então, eu acho que a Chainlink poderia, na minha opinião, ainda segurar aqui na região próximo dos 10 dólares, 9, 10 dólares, tá? Essa região seria interessante segurar, é onde foi onde ela segurou, inclusive. E daí sim, poderia retomar essa alta aqui, tá? Eu acho que ela está na zona interessante em relação ao dólar, tá bom? E se vocês verem aqui também em relação à liquidez, podem ver que a Chainlink, ó, tem uma liquidez muito forte nos 10 dólares aqui, tá bom? Isso aqui é uma análise simplificada, eu não estou interpretando tempos gráficos menores, tá, pessoal? Porque se não, o vídeo fica gigante, só o vídeo eu achei a Chainlink gigante aqui, não tem como fazer isso para um monte de altcoins, tá? Por isso que eu não gosto de ficar fazendo tanto análise para as altcoins, porque minhas análises são um pouco mais detalhadas, eu gosto de entrar no detalhe, tá bom? Então, essa aqui é uma zona aqui, a zona dos 10 dólares, uma zona que tem liquidez, é uma zona de suporte também, então eu acho que aqui é uma zona que pode ser interessante, tá? Se ela deixar um volume legal aqui, uma queda no Pinterest aqui, você pode tentar fazer uma entrada aqui nela. Acho que os tops foram trabalhando aqui na região dos 8 dólares, tá? Então, eu acho que ela está interessante, sim, a Chainlink, tudo isso aqui é liquidez, as liquidez mais fortes nos 10 dólares, tá? Eu acho que os tops trabalhando aqui abaixo dessa zona dos 8 dólares aqui, seria interessante para avaliar uma compra na Chainlink. Contudo, pessoal, só, a gente tem muito open interest em região dos 14 dólares, conforme eu falei com vocês, ó, tem muita gente presa nessas regiões aqui, tá? Então, não vai se trefar fácil dela passar, mas aqui a gente teve um volume interessante, pessoal, para dinheiro, pode ser que a galera aqui tenha saído já liquidada, tá bom? Mas seria bom fazer uma parcial por aqui na região dos 14 dólares, para você ficar tranquilo, tá? Então, na minha opinião, a região dos 10 dólares é interessante, 14 dólares é a primeira zona que tem gente presa na Chainlink. Eu acho que basicamente isso aqui, a gente está vendo mais vendas aqui nessas quedas, né? Venda, 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 pelo que eu estou vendo aqui na Chainlink. E olha só, a região dos 14 dólares, realmente, a gente tem muita gente presa. Olha o delta no open interest que a gente tem aqui, ó, a gente tem um grande delta aqui no open interest nessa região, tá? Aqui também, ó, né? Delta grande aqui, um baita do delta aqui que a Chainlink acabou prendendo gente. Olha só, daí isso aqui é um probleminha, né? Porque muita gente ficou comprada na Chainlink esperando, e muita gente acaba ficando comprado, né? Esperando sair do 0 a 0. Então, por isso que essas zonas que a gente tem open interest aberto, é uma zona que você tem que tentar sair do 0 a 0, pelo menos, quer dizer, fazer uma parcial, desculpa, para poder equilibrar, porque caso o pessoal, todo mundo decide sair do 0 a 0 e ela retome a tendência de baixa, né? Perca ali a região dos 8 dólares, você pelo menos fez uma parcial, né? Mitigou o seu risco, se você tomar um stop, você não sai do prejuízo na operação, tá? Então, essa aqui, a Chainlink, é uma das poucas altcoins que eu gosto aí, né? Mas, aquela coisa, pessoal, não é um investimento para o longo prazo, tá bom? Mas é uma altcoin, sim, que ela é interessante, tem uma aplicabilidade no mundo DeFi, tá? Agora, eu vou falar da MATIC aqui, a antiga Polygon, né? Agora, mudou, se não me engano, aqui a nomenclatura da criptomoeda, agora é chamada PAU, né? Ex-MATIC, parece que foi para Proof of Stake, uma coisa assim. E, pessoal, essa aqui foi uma criptomoeda que eu falei bastante no canal aqui, comentei, pessoal, nas lives. Pessoal, tome cuidado, está todo mundo querendo comprar MATIC, 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 e deu o que deu, né? Deu o que aconteceu, aconteceu exatamente o que eu falei para vocês. Conta a todo mundo querendo comprar, pessoal, quando tem muita hype altcoin, depois que a altcoin explodiu de preço, né? Estoura de preço, começa a corrigir, tá? Todo mundo querendo comprar, 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 é o momento que você não compra, tá? E o que aconteceu com a MATIC aqui é realmente triste, olha só o que aconteceu aqui com ela, em relação ao para-Bitcoin, ó. Simplesmente, ó, ela derreteu aqui, tá? Voltou para o patamar de 2021, tá bom? Isso aqui é olhando o gráfico aqui na corretora Coinbase, tá? Está bem complicado de analisar aqui, porque os gráficos estão separados, aqui está difícil, tá bom? Algumas corretoras não tem aqui, a Binance não tem, pelo menos a MATIC, a MATIC BTC não tem mais aqui nada, ó. Então, a gente não está tendo aqui, na MATIC BTC não tem Binance, acho que agora é Paul BTC na Binance, só que o problema é que não tem gráfico nenhum, tá? Então, assim, o que eu digo para vocês em relação ao Bitcoin é a mesma coisa, tá? Não tem por que você tentar adivinhar fundo. Espera uma demonstração de força, espera realmente a Polygon aqui, ó, como eu segui, fazer uma demonstração de força, né? Talvez romper essas zonas aqui, ó. Começar a romper essas zonas aqui pode ser interessante uma demonstração de força dela. Está fazendo uma divergência aqui no 4 horas, ó, também, tá? Bullish, está interessante, pode estar bem próximo de um fundo aqui, a MATIC sim, tá bom? Só que, de novo, você não quer ficar adivinhando o fundo aqui, você não sabe onde esse fundo vai ser, né? Ainda mais que o Bitcoin como está esticado aqui agora na região do 72, podendo aí fazer uma armadilha também, qualquer coisa. Então, perigoso, tá bom? Então, acho que vale a pena esperar realmente uma demonstração de força dela aqui, pelo menos romper essas zonas aqui de volume no par BTC, tá? Eu acho que não tem por que tentar adivinhar fundo. Se você tentar adivinhar fundo, você vai se enterrando cada vez mais. Ah, vou comprar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Pode fazer assim, mas o risco é grande. Eu acho que vale mais interessante você esperar uma demonstração de força, ó, tá? Pra você tá aí e fazer uma compra, tá bom? Não importa a compra que você... Não importa se você vai comprar o preço do ativo mais acima. Isso não é um problema. O pessoal acha que tem que comprar o fundo do fundo, né? Você não tem que fazer isso. Você tem que ter só uma operação que tenha um risco retorno, tá? Então, esse é o ponto todo, entendeu? Então, assim, o que eu acho é que você tem que esperar uma demonstração de força, mostrar que as altcoins não morreram, né? Que elas estão... Opa, agora eu vou retomar essa alta aqui. Daí você entra. Eu prefiro fazer assim, tá bom? Pra mim não importa se eu vou deixar... Ah, deixei de comprar o fundo. Pode fazer um fundo aqui a MATIC BTC? Pode, né? Tem uma cara até aqui, ó, de fazer um... De vez em 5, 4 horas, etc. Mas você não sabe, tá? Então, eu acho que o mais interessante é esperar uma demonstração de força, se eu for romper essas zonas aqui de importante volume. Tá? Romper esses topinhos aqui, ó. Tá? Daí sim, você pode fazer, de repente, uma compra aqui numa região, botar um stop aqui embaixo, tá bom? Assumir que isso aqui foi um fundo. E daí, caso peresse que você stopa, cai fora e é isso. Tá? Eu acho que é uma estratégia mais interessante, tá? Porque é uma altcoin aqui que tá derretendo muito forte no par BTC, tá? Olhando aqui o par dólar, bem parecido também, tá? O par dólar tá interessante. Ela tá querendo fazer um rompimento aqui, ó, dessa zona de volume. Então, tá bem interessante que você tem essa região aqui dos 34 dólares, 34 centavos, desculpa, pra fazer o rompimento. Então, a gente poderia testar que esse rompimento, isso aqui, ó, dessa zona aqui seria interessante, os 34 centavos, né? Demonstrando que ela tem força pra retomar essa alta aqui, daí fazer uma reversão de tendência aqui, né? Tá? Então, ela também tá com a divergência, que fez uma divergência de 4 horas, ó, no par dólar. Então, tá interessante, tá parecendo que tá numa região de fundo aí a Polygon. Só que eu acho que vale a pena avaliar, tomar cuidado aí e também ver, né, se tem uma... Se ela consegue demonstrar força. Vamos olhar também aqui os indicadores interessantes dela. É, infelizmente, no High Block, os indicadores dela não tem, por causa dessa mudança de nome, ele é uma confusão, tá? Mas olha só, olhando aqui no CoinLive, a gente pode ver que a gente tem uma grande queda aqui no Open Interest. Tivemos liquidações absurdas aqui na marcha também nessa região e também a FUNIFI virou aqui negativa, ó. Então, tá realmente uma cara de fazer um fundinho nessa região aqui sim, tá? Se você quiser arriscar, André, eu quero arriscar mesmo. Eu acho que vale a pena sim trabalhar, de repente, com um stop aqui embaixo, ó. Tem um stop aqui de pelo menos aí de 8%, tá bom? Mas eu acho que vale a pena esperar uma demonstração de força. O Bitcoin ainda tá nessa zona aí, querendo fazer rompimento, né? Pode ser que não consiga fazer esse rompimento, 75%, que é o topinho anterior que a gente teve ali, né? Tem uma retração, então é perigoso comprar por aqui, tá? Mas caso o Bitcoin corrija forte ali, ela segure por aqui, pode ser uma zona interessante sim de avaliar a Polygon aí em Matic, tá bom? Mas eu acho que vale a pena sim esperar uma demonstração de força e esperar um rompimento aqui da região dos 64 centavos, 54.7, pra você ter um pouco mais de confiança que essa alta vai ser retomada, tá bom? Mas sim, tá numa região interessante aí, tá? Em relação ao Bitcoin nem se fala, ela tá realmente totalmente perdida aqui, essa queda moeda. Ela derreteu muito, né? Então eu acho que sim, só que eu esperaria uma demonstração de força pra poder trocar a Bitcoin por ela. Acho que vale a pena esperar a dominância subir um pouco mais ainda, tá? E mostrar que ela tá preparada pra fazer uma reversão dessa tendência de baixa aí, tá? Então esse aqui é o meu espetáculo em relação à Matic. Agora eu vou falar da Aave, que o pessoal gosta bastante aí, a aplicação de DeFi. É uma altcoin também que tem bons fundamentos, altcoin que o pessoal usa bastante aí. Inclusive tem bastante perguntas no Instagram sobre ela, né? Sobre o pessoal alavancar Bitcoin usando a Aave. Eu digo pra vocês o seguinte, pessoal. Tomem cuidado pra não botar todo o seu capital em nenhum protocolo de DeFi, tá? Os protocolos de DeFi são suscetíveis a problemas, a riscos, a hackers, a mil coisas. Então não bote todo o seu capital em nenhum projeto de DeFi, tá bom? Sempre uma quantidade pequena, tá bom? Por mais que você acredite, que você vê o resultado acontecendo, você vê que tá ganhando dinheiro ali, etc. Nunca se empolgue e bote todo o seu dinheiro, tá bom? Eu já vi muita gente perdendo dinheiro em protocolos de DeFi. Eu já perdi dinheiro em protocolos de DeFi. Então assim, é terrível, tá? Então lembre-se que esse arriscado, por mais que retornos sejam bons, é sempre arriscado, tá bom? Então isso aqui é parte fundamentalista, fundamentalista um pouquinho, tá? Mas eu acho que a aplicabilidade da Aave aí no meio DeFi, ela é muito visada, né? Então assim, é uma altcoin que tem também fundamentos porque ela é útil, né? O pessoal tá utilizando ela ali, tá? Então outra altcoin que interessante o pessoal pediu aí, tá? Uma altcoin que vale a pena você ficar de olho aí. Inclusive ela tá aqui agora querendo reverter a tendência de baixa no Bitcoin, olha só. Ela tá tentando fazer aqui um ombro, cabeça e ombro aqui, olhando o gráfico semanal, né? Ela tá aqui fazendo uma região aqui, um fundinho, fez um fundinho por aqui, né? Não conseguiu, fez um fundo mais baixo. Pode que agora, dependendo de fazer um pivô de baixa, ela pode retomar essa alta aqui. Então talvez uma correção um pouco mais de Bitcoin aqui nessas regiões, ó. Ela pode, se ela retomar essa alta aqui e fazer esse pivô, ela pode ser interessante sim, tá? Inclusive no par dólar aqui a gente pode ver que ela tá também retomando a tendência de alta aqui, ó. Ela já retomou a tendência de alta, reverteu a tendência já, rompemos os últimos fundos aqui, ó. A partir desse momento aqui a gente deixou de fazer uma tendência de baixa aqui, tá bom? Olhando aqui, o que que eu tô olhando diário, né? Basicamente o gráfico diário. Então ela acabou rompendo esse triângulo pra cima, né? Então retomou aqui a tendência de alta quando rompeu esses topinhos aqui, ó. Então aqui agora, o que que eu acredito pra ela? Essa alta deve continuar, tá? Não tem nenhum sinal aqui que ela vai perder essa alta aqui, pelo menos. Os volumes estão abaixo. A gente pode ver que essas zonas aqui, pessoal, olha só. Se a gente puxar o nosso amigo aqui, o perfil de volume, desse fundo aqui até esse topo, a gente pode ver que tem volumes bons aqui abaixo, ó. Inclusive o melhor volume que a gente tem aqui pra ela é a região dos 106 dólares, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui na AVE qual que é a melhor zona pra você entrar na AVE, tá? Olhando o par dólar aqui, tá bom? O par BTC, de novo, eu acho interessante ficar de olho nessas regiões aqui, ó, tá? Só que eu acho que o mais importante é esperar realmente uma confirmação. Realmente o rompimento disso aqui, ó, é a confirmação, tá? Pra gente poder fazer aqui realmente esse ombro, cabeça e ombro nessa região. Pra reverter essa tendência e retomar a alta. Porque essa baixa aqui dela tá desde 2021, ó. A gente tá caindo, 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 caindo. E agora a gente tá tentando reverter o topo aqui, reverter o... Romper esse topo aqui, ó, tá? Então o rompimento desse topo mostraria pra gente que essa baixa dela em relação ao Bitcoin teria revertido, tá? E qual que é a zona que você pode ficar de olho pra operar no par dólar, beleza? Vamos olhar o dólar. Então o dólar aqui, basicamente, pessoal, a zona perfeita pra você entrar aqui no dólar. Olha só. Duas coisas, ó. Open interest. A gente tem muito open interest nessa região aqui dos 116, por aqui. Aqui tá muito próximo, tá? Perigoso. O Bitcoin pode dar uma escorregada aí na banana. Na caixa de banana. Vamos ver aqui, vou dar uma limpada. É, deixa assim mesmo. Então a gente tem muito open interest nessa região aqui. Nessa região dos 116 e também dos 117. Aqui tá bem próximo, conforme eu falei com vocês, acho perigoso entrar assim. Tá? E a zona que tem mais liquidez aqui pra ave, olha só. A gente tem a liquidez do 114 por aqui. Aqui seria uma boa zona fazer uma entrada na ave. Tem muita liquidez. Então eu acho que aqui pode ser uma boa portade. Bota os alertas de vocês aí. Aqui pode ser um long na ave, nessa região. Tá com stop aí, abaixo dessa zona aqui dos 90 dólares aí, tá bom? Então eu acho que vale a pena botar os alertas de vocês por ali. Na ave, ver se ela busca essa região. Pode dar um excelente trade, tá bom? E vale a pena também olhar ela aqui no... Aqui no nosso... No... Coin Alize. Vou puxar aqui rapidinho ela e me dar um segundinho. Ó, aqui a gente pode ver também as zonas de open interest que a gente tem pra ela. Então os suportes que a gente tem aqui é 130. Aí o melhor suporte são essas regiões aqui entre os 116 até a região dos 106. Então eu acho que operar ela aqui, buscar uma compra nessa região aqui dos 116 até a região aqui dos 106. Com stop idealmente abaixo dos 95 aqui, a gente tem um trade interessante na ave. Só que tá muito afastado, né? Então tem que ter paciência, botar as alertas por ali. A gente tem que ter uma correção da ave aí de pelo menos 20%. Enfim, vai depender muito do Bitcoin. A gente pode ter um dump do Bitcoin antes de retomar essa alta aí sim. Tá? Tem que tomar cuidado. O Bitcoin, ele não é... Não é amiguinho, né? Ele vai... Ele não sobe fácil assim, tá? Então bota as alertas nessa região. Acho que pode ser realmente a melhor zona pra você fazer uma compra na ave. Então agora vamos dar uma olhadinha na NIR. Então a NIR aqui, pessoal, olhando no par BTC, que a gente pode ver. Ela tá tentando fazer aqui uma região, né? Fez um topo nessa zona. A questão assim, a gente não sabe de fato se isso aqui vai virar agora, né? Vai ser uma demonstração de força dela, né? De retomar isso aqui. Esse pivô de alta seria interessante. O pivô de alta no par BTC seria interessante mostrar a força. Senão a gente pode acabar fazendo um topo mais baixo, né? Esse é o problema todo. Então tem que tomar muito cuidado aqui, tá, pessoal? Acho que, na verdade, inclusive tá me parecendo aqui que a gente vai fazer um topo mais baixo. Olha, esse canalzinho tá perfeito aqui pra NIR, ó. Então tá me parecendo que ela tem a tendência de fazer uma continuação desse movimento pra baixo. Então tem que tomar cuidado porque isso aqui pode ser um topinho, né? Um topinho pra uma continuação da tendência de baixa, tá bom? Inclusive no curto prazo é perigoso aqui a NIR, tá? A gente também tem o mesmo canalzinho aqui no par Dólares. Estamos fazendo uma análise bem simplificada, tá, pessoal? Muito simplificada mesmo. Mas o que me preocupa na NIR é de fato isso aqui, ó. A gente tem muito open interest acima, a gente presa acima. Aqui o indicador também mostra a quantidade de gente presa que a gente tem aqui nessa região dos 5 dólares, ó. E temos muita liquidez abaixo, pelo menos aqui nessa região aqui dos 3 dólares pra cá. E com essa galera presa aqui nos 5 dólares, eu acho que a gente não vai lá conseguir romper tão rápido aqui a região dos 5 dólares não, tá? Então eu acho que é mais provável ela continuar essa queda, tá, o que eu tô vendo aqui pra NIR nesse momento. Então realmente essa quantidade de gente presa aqui pra mim tá me deixando com o pé atrás aqui com a NIR. Enfim, é um blockchain também aí que, sei lá, eu não sei se tem a utilidade que deveria ter, etc. Tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aí nessas altcoins é isso, tá? A NIR, eu vou entrar no detalhe aqui, não tem tanta informação também. Mas os indicadores não mostram muitas coisas, mas pra mim o que preocupa mais é realmente essa queda aqui. Essa quantidade de gente presa acima. Isso pra mim deixa cauteloso aqui a Maltcoin que, apesar da quantidade de liquidez buscada aqui, de liquidações que foram feitas nessa região, tá? Tenho um pouco de receio que essa galera que tá presa aqui ainda foi liquidada, tá bom? Então tem que tomar cuidado com a NIR aí. Eu acho que tem outras oportunidades melhores aí, na minha opinião. Então, inclusive, a gente tá aqui, deixa eu ver, par dólar. Esse aqui eu tô olhando do par dólar... Seis horas, né? Deixa eu ver rapidinho uma coisa aqui que agora acabei de ver, inclusive. É, não, esse aqui eu acho que seria uma bandeira muito afastada. Então, assim, eu acho que tá um pouquinho perigoso aqui a NIR, não necessariamente com vocês. Tem que tomar cuidado, porque a gente pode continuar a excelência de baixo nela aí. Eu acho uma Maltcoin que tá perigosa aí no curto prazo. Caso ela consiga romper, de fato, né, pessoal? Conseguir romper essas zonas de open interest aqui, ó. Daí você faz uma compra, né, nesse rompimento. Tá? Você pode até fazer uma compra aqui nisso aqui, ó. Daí você tenta fazer uma compra nessas zonas de suporte pra retomar essa alta aqui. Antes disso, eu acho bem complicado a NIR. Eu acho que ela tá numa possível aí início de... Possível continuação até início de baixa aí, tá? Que tá aparecendo pra mim. Tá? Mas isso aqui é uma opinião, uma análise muito rápida mesmo da NIR. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, essas foram as altcoins que a gente analisou hoje aí, né? Então, basicamente, a link, mate que é a Avenir. Comente abaixo se você gostou aí do vídeo, se ficou alguma dúvida. Não deixe lá de seguir no Instagram. Lá eu tô recebendo essas... A maioria do pessoal pediu pra mim no Instagram essas altcoins. Vou analisar outras altcoins ainda hoje. Tá? Tem mais oito pra analisar aqui. Então, não esqueça de deixar o like embaixo do vídeo, que é muito importante mesmo. Pra apoiar, deixe nos comentários se você gostou, se você concorda ou não. O que você tá fazendo em relação aos altcoins. E a gente se vê, então, na próxima. Vou continuar com as análises e a gente se vê. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho